Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como acessar o resultado do exame psicológico que foi divulgado hoje das turmas 9 a 16 do concurso de soldado da PM de São Paulo. Só lembrando vocês é o seguinte, esse concurso ele já está em andamento, a prova foi realizada em setembro do ano passado, foi aquela prova da FGV, a galera que fez essa prova e conseguiu passar foram aprovados, eles foram convocados para estar realizando as próximas etapas do concurso e assim eles seguiram, fizeram um teste físico, foram aprovados no teste físico, seguiram para o exame psicológico e os resultados vão sendo divulgados na medida em que as turmas vão avançando. Nesse momento, no dia de hoje, dia 18 de janeiro, quarta-feira, foi divulgado o resultado das turmas 9 a 16. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo, o primeiro lugar de como acessar esse resultado para você ver se você foi aprovado ou não, e em seguida a gente volta para cá para bater um papo. Por quê? Eu tenho que conversar primeiro com quem foi aprovado e quais são os próximos passos, e depois com quem reprovou. Dá para fazer alguma coisa? Tem como entrar com recurso? Tem sim. E aí eu vou estar te explicando passo a passo também como fazer isso. Então se você passou ou reprovou, segura aí que a gente já volta para bater um papo e aí eu explico melhor cada situação para vocês. Nós vamos aqui para a tela para mostrar como acessar esse resultado primeiro, beleza? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, eu estou na página já do Diário Oficial, beleza? Você entra lá no site imprensaoficial.com.br. Fica tranquilo que eu vou baixar o PDF, vou disponibilizar o PDF para vocês, mas eu só estou mostrando o caminho para a galera ver de onde está vindo esse resultado. Sempre importante eu mostrar aonde eu tiro o resultado. Então aqui no Diário Oficial, data de hoje, 18 de janeiro, caderno é o Executivo 1, é só clicar no botão OK. O resultado saiu na página 170, então aqui em cima, ir para a página 170, só apertar no botão OK, e aqui na página 170 a gente já tem o resultado nessa última coluna. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então aqui a gente já tem o resultado dos aprovados, a listagem tem apenas o nome dos aprovados nos exames psicológicos das turmas 9 a 16. Eu baixei essa página aqui em PDF para ficar mais fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu já deixei separado, a página do meu blog onde eu deixei esse resultado com as estatísticas, os números, e a gente vai olhar por lá para ficar mais fácil. Eu vou deixar o link na descrição. Então beleza, aqui eu já estou no meu blog, vou deixar o link dessa página aqui na descrição, vai ficar mais fácil. Então por aqui, a gente já consegue ver os números dessa turma. Pela primeira vez a reprovação ficou abaixo da média pessoal. Então foi um bom número no meu ponto de vista, comparando com outros resultados, com outras turmas e até mesmo com outros concursos. Então isso é muito legal, porque a galera conseguiu ter um desempenho muito bacana nas turmas 9 a 16 aí. Tivemos nesse total 462 candidatos aprovados, 261 passaram, ou seja, uma reprovação de 63,9% ali. Tá bom? Vamos lá, como vocês acessam o resultado, tá? Então aqui embaixo vocês já vão ter o link, tá vendo que eu deixei separado aqui das turmas, ó, 9 a 16, já está habilitado o link aqui, ó. Beleza? É só vocês, ó, vou dar até um zoom, ó, tá bom? Só vocês clicarem aqui, ele já vai abrir para vocês o PDF, é aquela mesma página que a gente estava lá, página 170, do dia 18 de janeiro, tá? E aqui embaixo você vai procurar o seu nome nessa lista, fechado? Só toma um certo cuidado, porque aqui é onde separa, né, dá uma quebra daqueles grupos de convocação. Eu já expliquei vocês lá atrás isso, né? Primeiro lugar, pessoal de fora do estado e tudo mais. Então aqui a gente tem uma quebra desses grupos. Vocês podem ver que quando chega na letra W, ó, cabo William aqui, começa novamente a ordem alfabética na letra A. Então toma um certo cuidado na hora de você olhar, tá em ordem alfabética, mas tem essa quebra dos grupos aqui embaixo. Beleza? Tranquilo quanto a isso? Então você vai procurar o seu nome. Se o seu nome estiver aqui, você foi aprovado. Se o seu nome não estiver aqui, significa que você reprovou. Você pode procurar também pelo seu RG, dar um Ctrl F, né, e pesquisar o seu RG. Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar o RG do Adriano, tá, ó. E aí o que a gente vai fazer, ó. Imagina que sou o Adriano aqui. Eu vou dar um Ctrl F e vou pesquisar pelo RG. Ó como que ele já localizou ali, ó, pra mim. Tá vendo? Ficou até azulzinho, né? No celular você também tem essas opções de pesquisar alguma coisa ali dentro desse PDF, né? Então você pode pesquisar o seu RG ou parte do número do seu RG. Você pode pesquisar alguma parte diferente do seu nome, tá bom? Que não seja tão comum. Por exemplo, olha esse Sandro aqui, ó. Ele poderia pesquisar Furlan, tá bom? Então, ó, se eu pegar aqui, ó, onde que tá o meu nome? Ah, não sei. Então pesquisa aqui, ó, Furlan. Tá vendo? Ele já ficou azulzinho lá embaixo, ó. Aí a gente dá um zoom aqui e já acha aqui, ó. Tá bom? Então são algumas dicas pra você localizar o seu nome aqui na lista. Ou olha com calma, um por um também. Aí se o seu nome não tiver, infelizmente, é porque você foi reprovado, tá bom? Aqui eu já deixo algumas informações. A gente já bateu um papo agora aqui já. Mas aqui eu já deixo algumas informações pra quem passou referente aos formulários da investigação social. Você tem um link aqui pra acessar, né, um vídeo. Eu vou explicar pra vocês isso. E pra quem reprovou, eu também deixo aqui um link pra um outro vídeo que é explicando sobre recursos. Mas eu já vou explicar pra vocês agora sobre isso. É isso aí, pessoal. Primeiro lugar, parabéns pros aprovados. Show de bola. Agora é reta final. Já vou começar falando com vocês e já explico pra galera que reprovou como é que funciona o recurso. Mas vamos lá. Você que foi aprovado no exame psicológico. Então agora é reta final. Vai fazer o exame médico, seguindo a data do cronograma. Você já deve ter o cronograma. Se você não tiver, eu vou deixar o link na descrição aqui do YouTube, tá? Então você vai seguir lá pro exame médico. E investigação social e análise de docs, que são as etapas finais. E aqui o pessoal, né, o bicho pega. Porque é muito documento, é muito formulário. O pessoal fica confuso de como preencher, o que preencher, o que pode, o que não pode, o que reprova, o que atrapalha. Então, meu, não vale a pena. Pelo amor de Deus, você tá na reta final do concurso agora. É passar nessas etapas finais e conquistar e pegar tua farda, velho. Seguir a carreira. Então, ó, eu vou deixar aqui na descrição ou na bio, eu vou deixar um link pra vocês, que é o passo a passo da IS, de investigação social. Clica nesse link que vai abrir pra você um vídeo completo onde eu explico sobre a investigação social. Então se você passou, toca no link aqui na descrição ou na bio do Instagram, passo a passo da IS. Vai ter um vídeo explicando melhor sobre essa etapa final, pra você não correr o risco de preencher alguma coisa errada, de esquecer um documento, de pegar o formular errado, de, enfim, né? Cometer algum erro na reta final e perder o concurso por besteira. Não vale a pena. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Certo? Vai lá e confere o vídeo explicando sobre o passo a passo da IS. Agora, pra você que infelizmente reprovou, tá bom? Infelizmente fez parte da maioria, não conseguiu ser aprovado no exame psicológico. Tem alguma coisa que você pode fazer? Dá pra entrar com recurso? Sim, você pode entrar com recurso. Existem recursos, né? Existe o recurso administrativo, o recurso judicial. Existem várias situações que é importante você ter uma noção. Pede eliminar, não pede eliminar. Eliminar pra posse e nomeação, eliminar pra prosseguir nas etapas. Não é tão simples, mas também não é tão complicado. Se você entende direitinho como é que funciona, você sabe o melhor recurso, o que pedir nesse recurso. É tranquilo, tá bom? Mas, novamente, pra não ficar alongando esse vídeo aqui, pra você que reprovou e precisa de informação sobre o recurso, eu também vou deixar um link aqui na descrição ou na bio falando sobre recurso, tá bom? Aí você toca nesse link, vai lá e assiste o vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre recurso. Se você tem alguma dúvida, quanto tempo demora, qual o tipo de recurso que funciona, tem gente que ganha, eu vou explicar isso pra vocês nesse vídeo. Então toca no link, vai lá e assiste o vídeo sobre recurso. E fica tranquilo, porque muitas vezes dá sim pra você reverter esse resultado através de um recurso, voltar pras etapas e dar continuidade. Eu espero que em breve você já esteja preenchendo aí o seu formulário de investigação social também. Pode contar com a minha ajuda aí, que a gente tá aqui pra isso. Certo? Então, ó, toca no link aqui na descrição ou lá na bio, se você estiver no Instagram, e confere o vídeo sobre recurso. Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. O negócio é o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já me dá essa força. É só se inscreve aqui embaixo, ativa o sino pra não perder os próximos vídeos e deixa o like, que você me ajuda demais. E se você estiver no Instagram, me segue. Galera que ainda não me segue no Instagram, me segue no Instagram, é o arroba concurso.pmoficial. Eu posto conteúdo todo santo dia no Instagram, nos meus stories, no feed, com dicas pra ajudar você a conquistar a sua farda na polícia militar. Tem dicas sobre todas as etapas por lá. Me segue no Instagram, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Fechado? Qualquer dúvida, participa aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!